A Páscoa deste ano significa um recomeço para muitas pessoas. Com o avanço da vacinação, além da liberação das máscaras, especialistas apontam que a expectativa para as vendas de ovos, barras e bombons durante a Páscoa de 2022 deve ser maior desde o início da pandemia do Covid-19. Na Páscoa, muitas pessoas aproveitam essa oportunidade para empreender. Já outras contam com a data para garantir uma renda extra. A empreendedora Vitória e a confeiteira Ana Júlia Gomes conversaram com a TV Universo e revelaram sobre os seus processos criativos e também as suas expectativas para as vendas. O nosso maior diferencial na Páscoa deste ano, com certeza, é por ser algo totalmente personalizado. Desde o chaveiro, desde a polaroid de mesa, que ambas podem adicionar foto na frente, foto no verso, frase, QR Code, Spotify Code, como o cliente desejar, ele pode usar toda a criatividade e mandar para a gente que isso, com certeza, é o nosso diferencial no mercado. Eu conto com colaboradores, que é essencial nestas datas festivas, uma pessoa em específico para estar me ajudando a fabricação dos nossos ovos de Páscoa, a fabricação das nossas caixas personalizadas e também duas pessoas para as entregas. Um motoboy, que ele entrega na residência e também, nestas épocas, um carro que se disponibiliza para estar indo juntamente comigo, para eu estar entregando ao meu cliente pessoalmente. Já a Ana Júlia nos contou sobre sua perspectiva como empreendedora autônoma. Para o empreendedor que vive só disso, só da confeitaria, é realmente muito importante. Por quê? Porque a chance que tem de ter um lucro maior, o lucro base para o restante do ano, é uma das épocas mais lucrativas. Como eu disse em outros vídeos, é a chance que a gente tem de receber clientes. São pessoas chegando que a gente nem imaginava que chegaria. É cliente querendo chocolate para dar ao vizinho, aos tios, aos primos. A Páscoa de 2022 deve ser um pouco melhor para o varejo do que a do ano passado. O varejo deverá faturar R$ 2,16 bilhões com a Páscoa de 2022. Segundo a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, isso representa um aumento de 1,9% em comparação a 2021. Ainda segundo a análise, a valorização real viabilizou o aumento de importação de chocolates, que avançou 8% em relação ao ano passado. E tal 15' 23' 31' 26'